aquilo que eu já aprendi, e aprender com as outras pessoas. Porque eu sempre falo que numa masterclass como essa, num presencial, online, num curso, num workshop, eu sempre aprendo também. Eu ensino e aprendo, e quando nós estamos do outro lado, a gente aprende e ensina, não é? Estamos sempre trocando. Eu sou nutricionista e especialista em medicina chinesa por formação, e como eu sempre digo, mentora e coach por vocação. Eu já era coach antes de saber o que era coach. Quando eu mudei para a Holanda em 2000, eu sou de São Paulo, e vim para cá a primeira vez em 2000, eu estava terminando uma sessão com uma pessoa, acupuntura e conversando, e aquela abordagem que eu costumava fazer, eu falei assim, ela me propôs ser coach dela. Eu falei, coach, o que é isso? E ela me explicou, e depois eu fui pesquisar na internet, fiquei encantada, eu falei, nossa, eu já faço isso. E, claro, fui aprender mais técnicas, ferramentas, para poder aperfeiçoar. E a mentoria veio naturalmente com os anos, mentoria de transição de carreira, mentorias de autoconhecimento, enfim, de várias outras coisas. E a diferença, quem sabe aqui, qual é a diferença entre coaching e mentoria? Só para a gente fazer uma parte aqui. Pode abrir e falar, se você souber. Alguém? Eu vou contar, então, para vocês. O coaching é um processo onde há perguntas e respostas do coach, do cliente. Então, o trabalho do coach é auxiliar a pessoa a buscar dentro dela as respostas. Então, o coach, apesar de ter também várias linhas, que funcionam de uma forma mais dissertativa, mais conversacional, basicamente, o coach vai ajudar a pessoa no processo de coaching a encontrar as respostas. Na mentoria, a gente mostra o caminho. Existe um pouco de... Não existe mentoria no coach, mas existe coaching na mentoria. É o que eu sempre digo. A mentoria é uma pessoa que tem experiência numa determinada área, a área vai ajudar outra pessoa a encurtar o caminho. A pessoa que tem um determinado objetivo, meta, goal, ela vai encurtar o caminho através da experiência, das ferramentas que um outro profissional vai dar para ela. E aqui, então, vamos começar. Deixa eu ver aqui, dividir a tela. Só que vamos passando... Vocês estão vendo? Sim, sim. Está todo mundo assistindo a tela? A aplicação do conhecer o outro nas relações pessoais e profissionais. Quando vocês... Desculpa, eu achei te atrapalhar um pouquinho. Você pode colocar só em como apresentação? Ah, claro. Verdade. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Ah, tem aqui ativar. Lá embaixo. Ainda não sei. É que não está. Eu fui ali e não está. Como se a tela estivesse congelada. Não está indo. Ah. Espera aí. Deixa eu stop sharing. Só vou pintar de novo. Aceita lá em cima o modo de edição e depois a tela descongela. Vem em cima do slide tem uma... É, ativar edição, né? Isso. Eu clico ali e também não acontece nada. Ah, espera aí. Acho que agora vai. Não. Pronto. Estão vendo a tela cheia? Sim. Joia. Então vamos lá. Começando de novo. A aplicação do conhecer o outro nas relações pessoais e profissionais. Gente, é sobre comunicar mensagens, pensamentos, ações de uma maneira efetiva. Qual é a importância do conhecer o outro nas relações pessoais e profissionais? Até o final desse encontro, eu vou mostrar algo para você que você nunca viu e que influencia na sua conexão com as pessoas. Essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês foi uma das que eu apliquei e validei nas últimas duas décadas. É tudo sobre pessoas. Quando eu não encontrei ferramentas que pudessem ajudar o meu cliente barra paciente ou me ajudar a ajudá-los de uma maneira mais efetiva, eu criei essas ferramentas. E uma delas é a que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Mas antes de mostrar essa ferramenta, tem algumas coisas muito importantes que nós precisamos conversar aqui. Por que que é importante? O que que ajuda na nossa comunicação, nas nossas relações, conhecer a outra pessoa, identificar a outra pessoa? E aqui tem uma pequena lista, né? Empatia e compreensão. Se eu entendo melhor como a outra pessoa funciona, eu vou compreender, eu vou ter uma capacidade maior, uma capacidade empática maior. Aquele famoso me colocar no lugar do outro. Tentar entender como essa pessoa vê. E depois eu vou dar um exemplo bem interessante de uma situação que ocorreu anos atrás sobre isso. Comunicação efetiva. Melhora muito a minha comunicação quando eu conheço melhor, quando eu tenho alguma ferramenta que me ajude a identificar como a outra pessoa funciona. Resolução de conflitos. Pode evitar muitos conflitos se eu entender como a outra pessoa funciona. E pode me ajudar a resolver conflitos. Liderança e gestão. Opa, antes desse, eu pulei um aqui. Colaboração e trabalho em equipe. Se eu me comunico melhor, eu vou ter uma melhor resposta. Da minha equipe, dos meus colegas, do meu chefe, dos meus colaboradores. Liderança e gestão. Nossa, o que vocês acham? Fica mais fácil para um líder liderar, gerir uma equipe, um projeto, se ele entende como as pessoas funcionam? Sim ou não? Pode pôr aqui para mim no chat se vocês acham que ajuda a liderança. Construção de relações duradouras. Quem não gosta de se sentir acolhido? Quem não gosta de se sentir compreendido? Isso aprofunda relações duradouras. Isso aprofunda e traz para nós amizades que podem durar a vida inteira, mesmo depois de não... Por exemplo, colegas de trabalho, que depois se tornaram amigos. E adaptação e diversidade cultural. Adaptação. O ser humano é adaptável. Nós conseguimos nos adaptar a diferentes situações, a diferentes climas, a diferentes organizações. E isso pode ficar melhor ainda quando eu tenho a capacidade, a habilidade de me conectar de uma forma mais efetiva com as pessoas. E qual o caminho para conhecer o outro? Antes de tudo, autoconhecimento. Vocês concordam que para entender melhor o outro, se eu compreender como eu funciono, se eu entender quais são as minhas reações, meus gatilhos, meus potenciais, meus desafios, vocês não acham que isso vai favorecer, vai melhorar a compreensão também do outro e das minhas relações? É fundamental. E memória ancestral. Eu vou parar de xer aqui um segundinho, porque eu quero olhar de novo para vocês. Galeria. Alguém já ouviu falar de memória ancestral? Levanta a mão. Se alguém já ouviu falar de memória ancestral. Amanda já ouviu falar. Amanda, abre seu microfone aí. Gostaria, por favor, de ouvir qual é a sua experiência. O que você já ouviu falar de memória ancestral? Eu tenho uma experiência, vou dizer que o crescimento que eu tenho é pelo lado negativo, né? Memórias que fazem a gente se sentir inferior, memórias de vivências ancestrais que fazem com que a gente se sinta para baixo, não se sinta merecedor das coisas, ou não se sinta capaz de, por exemplo, conseguir mais dinheiro. Nesse sentido que eu tenho conhecimento desse contexto, apenas. Tá ótimo, muito obrigada de você dividir com a gente esse ponto de vista. É tudo isso que Amanda falou. E também, nós somos uma somatória, nós não herdamos dos nossos pais só características físicas. Dos nossos pais, dos nossos avós, dos bisavós, das duas partes, inclusive. Nós herdamos também características emocionais. A criança não nasce uma folha em branco. Houve um tempo, muito tempo, que a psicologia achava que sim, né? Que a criança nascia uma folha em branco e que nós poderíamos moldá-la do jeito que nós quiséssemos. Mas não é bem assim. Nós nascemos e essas características herdadas, características emocionais herdadas, também fazem parte da memória ancestral. Quem já viu uma pessoa falar assim, nossa, o fulaninho tem o gênio do avô? Ou do pai? Ou de alguém? De um tio? E às vezes, né, Maria Elícia? A Maria Elícia fez que sim, a Carol. E às vezes, aquela criança nem conviveu tempo suficiente com os avós, com o tio, para apresentar os mesmos traços de personalidade, não é? Agora, o que pode acontecer com esses traços essenciais, Essas características emocionais básicas? Elas podem ser estimuladas na infância e a criança pode desabrochar na personalidade dela, na expressão, ou ela pode ser abafada. Em que circunstâncias essas características vão ser abafadas? Valores familiares, valores culturais, religião, costumes. Então, imagina, eu sempre dou um exemplo, Imagina um casal de advogados, que nós vamos falar lá na frente sobre algumas profissões de determinadas características. Imagina um casal de advogados que tem um filho único, menino, que quer ser bailarino. A Ludmilla já até se mexeu ali, né? Não é, Ludmilla? Pode ser um conflito muito grande. E aí, ou, às vezes, até uma coisa muito mais simples. Eu acho que nós temos tempo, eu vou dar esse exemplo, que eu sempre falo sobre esse caso, porque ilustra tão bem o que eu quero dizer. Eu vou tentar resumir o máximo possível. Anos atrás, uma família me procurou, e o quadro era que essa mãe tinha uma filha de 28 anos, era uma família milionária naquela cidade. E a filha, casada com um cara super bacana, dois filhos gêmeos de um ano e oito meses na época, e ela muito deprimida. Mas você olhava para ela e falava, nossa, a vida dessa moça é perfeita, bonita, rica, casada com um cara legal. Na primeira gravidez, veio um casalzinho já de gêmeos. E ela já tinha tentado o suicídio três vezes. E a última vez tinha sido ainda depois que os gêmeos nasceram. Ou seja, nem o nascimento dos filhos a demolveu daquela ideia de se matar. E ela foi, ela sabia que eu fazia acupuntura, trabalhava com algumas técnicas, né? E ela, eu falei, manda ela aqui, fala para ela vir fazer uma sessão de acupuntura, porque a mãe falou, ela está tratando um psiquiatra, tomando remédio, fazendo terapia e não está funcionando. Ela foi. E eu fiz uma análise, não é a ferramenta que eu vou falar hoje, mas ela vai ser importante nisso que eu estou falando para vocês, que é o eneagrama bioenergético. Eu fiz uma análise de eneagrama dela, e ela tinha um triplo mestre. Depois, se vocês quiserem saber mais sobre isso, podem me procurar que eu explico, tá? É que não é o foco hoje, mas é importante para entender sobre a memória ancestral. Triplo mestre. Eu sabia que ela era engenheira. Nem todas as pessoas que têm mestre, no eneagrama, e agora eu vou chamar de eneagrama esse conjunto de características emocionais básicas, vai ser um professor na sala de aula, porque existem várias maneiras que nós podemos dividir conhecimento, certo? Mas quando uma pessoa escolhe ser professora, de coração por vocação, ele tem que ter a energia do mestre. E aquela menina era engenheira, e eu, no final da sessão, conversei com ela e fiz uma pergunta. Você nunca pensou em ser professora? Ela olhou para mim por alguns segundos e começou a chorar. E eu falei, Elaine, você sabe que nesse minuto que você me fez essa pergunta, eu me lembrei. Eu tinha esquecido disso. Mas eu me lembrei que quando eu era criança, eu queria ser professora. Eu brincava de escolinha com as minhas bonecas, depois eu brincava de escolinha com os meus coleguinhas, e eu comecei a falar, quando eu tinha um dono de sete anos, eu comecei a falar que eu queria ser professora. E a minha mãe me disse, filha, professora não. Olha a sua avó, porque minha mãe é médica, meu pai é engenheiro civil. Minha avó materna era professora primária. E ela falou para mim, olha a sua avó, trabalha tanto, ganha tão pouco. Você vai ser engenheira. Você vai herdar a empresa do seu pai, que na época era do avô, depois passou para o pai. Gente, vocês acham que essa mãe queria o mal dessa filha? Sim ou não? De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Por causa da experiência dela, com a mãe dela, vendo a mãe dela trabalhando, ganhando pouco e tudo mais, professora primária, ela queria poupar a filha. Ela queria dar uma oportunidade melhor para a filha. Então, não havia absolutamente nenhuma má intenção. E esta menina, que tinha um eneagrama mais passivo, e eu sempre falo, não existe eneagrama bom ou ruim. Existem eneagramas que cumprem a sua função. Essa menina enterrou esse desejo de ser professora e foi fazer engenharia. Como a energia do mestre também dá para a pessoa habilidades, características para ser um bom aluno, ela se formou com louvor e foi trabalhar com o pai. Um ano e começaram as crises de depressão. E ela não sabia por quê. Ela não me identificava. Era, como eu falei no início, o coach. O trabalho do coach é ajudar a pessoa a encontrar as respostas, a resgatar e tudo mais. Mas era um caso suicida. Então, naquele dia, eu virei para essa moça e falei, olha, usando ou não a sua faculdade, você precisa ensinar. É a sua missão nessa vida. E até onde tive contato com ela, ela foi fazer mestrado, doutorado, livre docência, pós-doc, todos esses níveis acadêmicos que vocês imaginarem, e se tornou orientadora de doutoranos na faculdade de engenharia. E o problema acabou. Volto a dizer, é um exemplo extremo, mas que ilustra bem quando nós não estamos no nosso caminho, quando nós não nos conhecemos, quando nós, às vezes, inclusive não temos ideia. E aí podemos abrir mão de determinadas ferramentas, determinados processos. Amanda passou pelo mesmo, lá. Depois eu tenho que ser, se a gente tiver tempo aqui, eu queria que você contasse também, Amanda. Então, gente, autoconhecimento é muito importante. E não necessariamente a pessoa precisa jogar tudo para o alto, mudar totalmente de profissão. Às vezes, vou contar um outro, de novo advogado. Eu tive um cliente que ele era advogado, gostava do que fazia, família de advogados, pai, avô, tios. E ele gostava, ele era um ótimo profissional, mas ele falou, falta alguma coisa. Quando eu fiz o eneagrama dele, ele tinha uma veia artística muito forte. Eu falei, se matricula num curso de desenho, alguma coisa. Ele falou, nossa, mas eu nunca desenhei, nunca fiz nada artístico, porque na família não era uma coisa valorizada, exatamente. Eu falei, se matricula e vê o que acontece. Olha, em um mês, o que esse cara estava desenhando, ele falou, nunca imaginei. E aí ele tornou o desenho, a arte, a pintura como um hobby. E, volto a dizer, não precisa mudar a vida toda e dar uma guinada de 180 graus para o outro lado. Mas, autoconhecimento é muito importante. Vocês estão me acompanhando? Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou querer que a Amanda conte, brevemente. Você vai ter o eneagrama, vamos marcar, Amanda. Fala, conta aí, Amanda. Eu vou contar rapidinho. Bom, como eu sempre vim de família, humilde, a base era entrar em uma boa faculdade. Não me via na vocação de medicina. Então, estudei, passei na federal. Federal para engenharia química. Eu fiquei até o sexto período estudando, odiando o curso, mas era o que ia me dar dinheiro, na cabeça. E... entrei numa crise, tremenda de pânico. Fiquei muito agressiva, inclusive na faculdade, sem saber o porquê, porque eu estudava, 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 estudava. Eu achava que tinha que fechar a prova, aí eu tirava oito, e eu já ficava assim, nervosa, porque eu tinha que ter fechado, por tanto que eu estudei. Daí eu entrei numa depressão muito grande, tanto que no último período, né, que eu fiquei, eu fiz seis períodos, no último período que eu fiquei, antes de trancar, eu já estava tomando medicação acompanhada pelo psiquiatra da própria faculdade. Então, assim, foi quando eu decidi realmente sair e procurar outro rumo. Obrigada, Amanda, por te vir conosco. E, gente, isso é muito mais comum do que nós imaginamos. E daqui a pouco eu vou passar um vídeo para vocês, um vídeo aqui para também voltar a falar sobre isso. É bem mais comum do que nós imaginamos. às vezes tem consequências bem nefastas, consequências bem graves, pelo fato de nós não estarmos colocando em uso a nossa vocação, de nós estarmos no nosso caminho. Fica aquele desajuste. Deixa eu abrir de novo aqui e dividir a tela novamente. E aumentar a tela. Então, já vimos aqui o que pode influenciar a minha percepção. Tem muito a ver com o que nós conversamos até agora. A maneira como eu construo a minha identidade vai influenciar na minha percepção do mundo e das pessoas. Agora, eu gostaria de pedir para a Núbia. Núbia, acho que deixou aí no jeito, né, Núbia? O vídeo. Sim. Eu paro, né? Stop share. E aí você pode pôr gentileza. Antes da Núbia colocar, eu quero avisar uma coisa para vocês. O vídeo é muito curto. São 59 segundos. E a primeira cena é tão rápida que eu vou explicar para vocês o que está acontecendo ali na primeira cena. Esse bebê, você pode abrir e deixar ele parar, Núbia? Aumentar só? Olha, esse bebê, ele está com um pouquinho de sangue na boca. Tá? Mas o bebê, como vocês podem ver, nem está chorando. Ele deve ter caído, batido a boquinha, né? Que é comum nessa idade. A mãe já está ali cuidando dele. Então, era isso que eu queria que vocês vissem para o restante fazer sentido. Pode soltar, por favor, Núbia? Aumentar o som? Está sem som. Sem som nenhum. Desculpa, é que eu fechei meu microfone. Desculpa, eu vou voltar. É. Por favor. que você me diz? O bebê? O? O? Bebe said. O bebê foi o quê? O que? É isso aí? O bysabe? É isso aí? O que? É isso aí. Não, 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 não. Obrigada Nubia Vou por aqui de novo na galeria Para eu ver vocês que eu quero conversar Esse vídeo Quantos anos vocês acham que tem aquela criança? Uns três anos, né? Por volta de três anos Vocês se lembram o que aconteceu com vocês Quando vocês tinham três anos de idade? Do dia a dia Das relações familiares Eu não me lembro Eu começo a ter uma outra lembrança Eu acho que eu tinha quatro anos e meio para cinco Muito, muito pouco Mas três anos de idade Eu não me lembro de nada Mas eu acho que todo mundo aqui já conviveu com uma criança de três anos de idade A criança com três anos Principalmente as crianças de hoje Elas escolhem roupa Elas falam Eu gosto disso Eu não gosto daquilo Eu quero tal coisa Elas demonstram amor Elas demonstram frustração Elas demonstram carinho As crianças são seres cientes Com três anos de idade Mas nós não lembramos Este menino Esse vídeo tem 16 anos Esse menino tem quase 20 agora Devem ter mostrado para ele depois Porque o pai achou tão engraçadinho que pôs, né? Na internet Esse menino Ele já tem conceitos Muito claros Primeiro conceito que esse menino tem Sangue é perigoso Vocês viram o desespero dele? Como ele adquiriu esse conceito? Aí vamos aqui, né? Conjecturar Ele é primeiro filho Ele pode ter caído Ralado o joelho Machucado A mãe de primeira viagem, né? Se apavorou Ele sentiu O apavoramento da mãe Ele olhou para o sangue Olhou para a mãe Olhou para o sangue Olhou para a mãe E sentiu Nossa, eu devo estar morrendo Porque olha o desespero dela Olha como ela está chorando triste Ou está gritando para alguém Isso deve ser muito perigoso E isso ficou já na cabecinha Do menino Ou algum outro motivo? Primeiro conceito Quando ele viu O irmãozinho Que inclusive não está chorando A mãe já está atendendo O bebê está mais tranquilo que ele Ele ficou em pânico Porque ele sentiu Que ele ficou preocupado Ele ficou nervoso Ele se estressou Meu irmãozinho Está em perigo Aí ele demonstra Um outro conceito A quem ele recorre? Ao pai Por quê? Segurança O que mais? Isso, Giovanna Segurança Conceitos que ele já criou Porque ele recorreu ao pai Proteção Alguém que vai resolver Que vai salvar O meu irmão Que está em perigo E aí o que o pai faz? E de novo a pergunta Gente, vocês acham que esse pai Tinha a intenção Eu quero traumatizar O meu filho Não Foi uma atitude correta? Não sei Não sei O que ele estava pensando Ali naquele momento Ele achou o menino Tão engraçadinho Que ele filmou Ele filmou O garoto pedindo ajuda Para o irmão E ele nem sabe falar direito Ele fala Pode abrir, Camila E perguntar Ou comentar Eu não tenho a menor ideia E assim Só para comentar uma coisa Que eu já fiz várias vezes Por exemplo Eu estou junto com alguém Ou às vezes até comigo mesmo Sei lá Vamos supor Eu estou com uma amiga A minha amiga cai Do meu lado Eu primeiro dou risada Para depois acudir Tipo É inconsciente Então é muito mais forte Do que eu E eu acabo dando risada E até eu mesma Sozinha De ter caído Em alguma situação Eu dou risada primeiro Para depois pensar Em levantar Ou fazer qualquer coisa Então eu acho Que é muito mais Um reflexo Para talvez Fugir da situação Que talvez Parecia perigosa Acaba É uma resposta Que eu observo em mim Assim com frequência Então eu acho Que o pai Claro Deve ter Ficado preocupado Com o filho Mas a primeira Resposta dele ali Foi da risada Exato Exato O que a Camila Colocou aqui É o que acontece Com muitas pessoas A primeira A não ser que você Logo vê Que foi uma coisa Assim Muito grave Ou uma senhora Imagina uma senhorinha De bengala De cabelo branco Se ela escorrega E cai Talvez seja Uma reação Diferente Mas imagina Se eu estou Com uma amiga Dentro de casa E eu caio Sentada no chão Alguma coisa assim É normal Muitas pessoas A primeira reação É ir E não significa Que eu estou Debochando Da situação Que a pessoa Caiu E se machucou Poderia se machucar Eu vi que a Carol Escreveu aqui Também né Carol Também tem essa reação Então aquele pai Ele não está ali Na intenção De ah Eu quero traumatizar Meu filho E aí ele começa a rir E o menino continua E olha E mostra E começa a dizer Não é engraçado O menino começa a dizer Não é engraçado E o pai Não Não é engraçado E continua rindo E ele fala de novo Não é engraçado Olha Tem sangue Não é engraçado E o pai Não é O pai Concorda com ele Mas continua rindo Até que ele Não é engraçado Não Quantos são Terapeutas aqui Trabalham já Com Com terapia Alguma de vocês Trabalham na área De terapias Se vocês não tiveram Como clientes Vocês já tiveram Alguém Conhecido Amigo Amigo de amigo Parente Primo Vocês já viram Uma situação Onde uma pessoa Adulta Se sente na Obrigação De cuidar De outra pessoa Adulta Por exemplo Um irmão Mais novo Se sente na Se sente na Obrigação De cuidar De um irmão Mais velho Ou De uma Amiga Sente na Obrigação De cuidar De alguém Vocês já viram Uma situação Assim Em que não Faz muito Sentido Você fala Mas por que Que ela se sente Nessa obrigação De cuidar E principalmente Quando outra pessoa Não faz nada Para Não colabora Para ser cuidada E aquela pessoa Insiste Que é proteger Pode muito bem Ser uma situação Como essa Porque O menino Pensa assim O meu Meu irmão Está Correndo risco Eu peço Ajuda Para alguém Que deveria Proteger Porque todo conceito Que ele tem Na cabecinha dele De três anos de idade Está muito claro Que ele tem esses conceitos Aquela pessoa falha Espera aí Ele não vai proteger Então eu tenho Que proteger O meu irmão Eu tenho Que proteger A minha irmã Eu tenho Que proteger A minha mãe Eu tenho Que proteger O meu pai Dependendo Da situação E isso Cria Marcas Cria Cria Deveres Cria Conceitos Cria Padrões De pensamento E aí Quando adulto Você fica pensando Vê aquilo como normal Como se fosse Uma coisa Já Então isso Gente Esse exemplo Eu coloquei aqui Para vocês verem Como A nossa Percepção Do outro É muito Influenciada Tanto Pelas nossas Características Ancestrais Básicas Como Pelas Nossas Experiências Então Aquela Pessoa Que Super Eu sempre Falo Anotem Isso Para mim Há muito Tempo Eu não uso As palavras Qualidades E defeitos Eu uso As palavras Características Em equilíbrio E características Em desequilíbrio Por quê? Porque Absolutamente Qualquer Característica Eu posso Usar Em meu Favor E em favor Das pessoas Ao meu Redor Ou Contra Mim E contra As pessoas Ao meu Redor Por exemplo Bondade Se você Perguntar Para 100 Pessoas Se não Todas A maioria Delas Vai dizer Que bondade É uma Qualidade Certo? E se a pessoa For boazinha Demais E não Souber Falar Não Não quero Não posso Não devo Vira um Problema A bondade Vira um Problema Ambição É verdade Alessandra Ela é boa Com todos Menos Com ela Está usando Contra ela Uma característica É isso mesmo Ambição Se a pessoa Mente Rouba Ou até Mata Para atingir Objetivos É péssimo Mas sem Uma dose Correta De ambição Nós não Evoluímos Nós não Saímos Do lugar Nós não Crescemos Eu costumo Dizer Que quem Faz um Retiro Espiritual Faz o Retiro Movido Por uma Dose Correta De ambição De melhorar Como pessoa E nós Poderíamos Falar Gente Absolutamente Qualquer Característica Que nós Encontraríamos O que eu Chamo De potencial E desafio Então o importante Do autoconhecimento É saber Como eu Funciono E o que eu Preciso Ajustar Uma pessoa Que é Prestativa Uma pessoa Que tem Uma Energia De empatia Ela vai Ter sempre Essa energia De empatia Mas se ela Não aprender A equilibrar Essa energia Ela Vai ter Passar por Muitas situações Que ela Vai sentir Mal Porque quando Ela fala Um sim Que é um não Para ela É um problema Sério Né Então vamos Aqui De novo O share Screen Alguém quer comentar Falar alguma coisa Mais sobre Sobre esses pontos Que nós Estamos vendo Aqui Sobre o Autoconhecimento Sobre entender Como eu Funciono Qual é o meu Olhar A minha Percepção Então vamos lá Alguém quer falar Alguma coisa Alessandra Está com o microfone Aberto Quer falar alguma coisa Alessandra Então Eu acho Que hoje em dia Aliás Boa tarde Para todas Né Eu acho Que hoje em dia As mulheres Elas estão Ficando muito Preocupadas Em ocupar Um espaço Cada vez Maior Que não Que não São Direcionados Para elas De forma Assim No total Qual o exemplo Que eu dou Tem mulheres Que querem Ocupar Cargos Que não Cabe a uma Mulher Ocupar E isso Fica tão Fixo Na mente Delas Que elas São empoderadas Que elas Podem fazer Que elas Têm todo Espaço Para isso Que acabam Se desgastando Em fazer Aquilo Que não É para Ela E acabam Se frustrando Porque no fim Não consegue E devemos Ter muita Atenção No nosso Interior O que a senhora Está falando É incrível Por quê? Porque muitas Pessoas Não conseguem Enxergar A real Necessidade De Nosso mesmo Não é necessidade Do próximo Ou do pai Ou da mãe Ou da sociedade Ou aquilo Que o mundo Quer de mim Mas aquilo Que eu Necessito Se eu Sou feliz Em usar Uma saia Cor de uva Mas o mundo Está me falando Que uva É brega Que eu use A saia Cor de uva Porque aquilo Me deixa Feliz Então assim As pessoas Estão buscando Muito A agradar A todos Menos a si próprio Elas não conseguem Enxergar O seu próprio Interior É difícil Para nós Pegar um caderno E anotar ali As dificuldades Que nós Temos Para poder Para poder Ser corrigido A gente Pensa que aquilo Vai trazer Crítica Que aquilo Vai trazer Fragilidade Que aquilo Vai trazer Dificuldade E não As vezes As vezes Quando nós Olhamos Para o nosso Interior Nós Buscamos Aquilo Que está Tão Enraizado Que para Nós É tão Comum Mas que Traz Tanto Prejuízo E colocamos Isso Para fora Nós Conseguimos Dominar Muito Mais Então O que a Clara está Falando Me fez Lembrar Inclusive De vários Versículos Bíblicos Que Me faz Trazer A memória De como Aquelas Mulheres Lá No passado Eram Felizes Dentro Da Necessidade Delas E não Da necessidade De Das Pessoas Ao redor Então Eu acho Que a Princípio Assim Que eu estou Entendendo É que nós Devemos Mesmo É buscar Aquilo Que nos Nos faz Feliz E que Encaixa É claro A gente Não vai Ficar Fora Do Ambiente É Tudo Isso Que você Falou Assim Existe Uma É o que Eu estou Falando Até Agora É muito Importante Nós Nós buscarmos A nós Mergulhar No nosso Interior E vai ser Diferente Para cada Pessoa Uma pessoa Pode ter Uma visão De que Para ela Segurança Ela ter Uma casa Própria Um carro Bom Um carro Que dê Segurança Para a família Dela Um emprego Por exemplo Público Uma função Um emprego Público Para algumas Pessoas Isso é A noção De segurança Para outras Pessoas Vai ser Algo Completamente Diferente O importante É que Eu me Reconheça Nas minhas Ações Nos meus Objetivos Na minha Profissão Naquilo Que eu Faço No meu Dia a dia É importante Que eu Olhe Para o Espelho E não Reconheça Somente As minhas Feições Físicas Mas que eu Me reconheça De alma Que eu Me reconheça Naquilo Que me Traz Plenitude Que me Traz Satisfação E isso Muda De pessoa Para pessoa Né Então vamos lá Continuando Obrigada Alessandra Deixe-me ver Vou pedir Para você Fechar O seu Microfone Por favor Vamos lá Agora eu estou vendo Aqui Dois Aqui E Passar Adiante Conectar Para Comunicar E aqui eu quero Falar um pouquinho Para vocês Sobre o cérebro Primitivo E o cérebro Racional O nosso cérebro Ele tem Digamos assim Três Partes Se eu posso Falar dessa maneira O cérebro Reptiliano Que é o mais Primitivo De todos E tem esse nome Porque ele é comparado A Se referindo Aos répteis Mesmo Então o que Que os répteis Como os répteis Eles se Se expressam No mais básico Do básico Comer Dormir Reproduzir Se está calor Vai para a sombra Se está frio Vai para o sol Não existe Uma organização Social Digamos assim De uma Sociedade De répteis Geralmente São São Animais Solitários Eles se juntam Quando eles vão Reproduzir E depois se afastam Novamente E depois Vem o cérebro límbico Numa outra Numa outra Camada Digamos assim Né No outro patamar Da biologia Vem os mamíferos Que desenvolveram O cérebro límbico E nós temos também Nós temos o cérebro Reptiliano Que é aquele que nos Tira de situações Quando alguma coisa Acontece Nós damos um pulo Para trás Nós fugimos Nós nos protegemos Sem pensar Se você estiver Passando numa calçada Um cachorro Pular no portão Latindo para você Você não vai pensar Hum Tem um cachorro Que acaba de pular No portão Está latindo para mim Então o que eu devo fazer Eu devo dar um pulo Para trás Não Não é assim que funciona A hora que vem Aquela Aquele estímulo Que supostamente Está te colocando Em perigo Você vai dar um pulo Para trás E vai perguntar E vai perguntar depois O que aconteceu Nós temos O cérebro Reptiliano E nós temos também O cérebro Límbico Dos mamíferos Aí você já começa A ver entre os mamíferos Uma organização Hierárquica Uma organização Social Um senso De grupo Um senso De comunidade E aí Dependendo Se a gente vai Em diferentes tipos De mamíferos Podem ser Essas relações Sociais Mais complexas Ou menos Complexas Mas Já existe E nós temos Também o cérebro Límbico É aquele cérebro Que nos permite Nos conectar Com as pessoas Que nos permite Viver em sociedade Que faz com que Nós tenhamos Noções De civilidade Que nós Possamos também Ensinar A nossa descendência Esses costumes Essas práticas De boa convivência E Aí Vem O neocórtex Que é uma parte Do cérebro Que só Os seres humanos Tem Só os seres humanos Desenvolveram O neocórtex Que é o nosso Cérebro racional Da maneira Como nós Conhecemos E que nos Distanciou Muito Das outras Espécies Porém Também Nos trouxe Uma série De desvantagens Digamos 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 Porque Eu digo Digamos Assim Depende de como Nós usamos Como tudo Que eu falei Ali atrás Tem potencial E desafio E aqui Eu gosto De dar um Exemplo Imaginem Imaginem Um bando De zebras Indo Beber água Num rio Lá Lá na África E o que Tem Nesse Rio Crocodilos Aí Vem um Crocodilo E dá Um Pulo E por um Tris Ele não Pega Uma zebra O que Que a zebra Faz Com o Cérebro Reptiliano Dela Ela Pula Para trás Como Uma reação De fuga E Também Como nós Vocês se lembram De ter tomado Um susto Depois de ficar Tremendo Nós Trememos Depois de um Susto Para liberar O excesso De energia Gerada Pela adrenalina Pelo cortisol Por tudo Que foi Produzido Caso Você Precisasse Lutar Correr Muito E tudo Mais Para sair Daquela Situação De perigo E Por exemplo Acontece a Mesma Coisa Ela Dá um Pulo Para trás Ela Está Fora Da Situação De Perigo O corpo Dela Treme E Aí Vem uma Diferença Alguém Já Viu Ou 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 Viu Uma Zebra Falar Mais Que Crocodilo Mal Educado Crocodilos Não Deveriam Atacar Zebras Isso Não Deveria Ser Assim E Virar Para as Outras Zebras E Falar Zebras Vamos Nos Unir E Não Vamos Mais Beber Água Nesse Rio E Aí As Zebras Iriam Todas Caminhar Quilômetros E Quilômetros Chegar Num Outro Rio Para Beber Água Porque Ela Estava Revoltada Que Naquele Rio Ali Tem Crocodilo E Não Devia Ter Presta Atenção Nesse Não Deveria Ter Aí Elas Chegam Em Outro Rio E Surpresa O que Tem Outro Rio Crocodilos A Zebra Zebra A Zebra Ela Pode Sofrer Uma Tentativa De Ataque Do Crocodilo Ela 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 Vai Voltar A Água Naquele Rio Mas Ela Tem Que Conviver E Ela Vai Criando Habilidades E Ela Vai Passando Também Essas Habilidades Para Os Filhotes Por Exemplos Ela Se Adapta E Ela Fica Atenta Ela Fica Atenta E Ela Aprende A Evitar Crocodilos Ela Aprende Como A Água Está Quando Tem Crocodilos Na Água E Ela Vive A Vida Dela Então Essa Capacidade Nossa Do Neocórtex De Avaliar De Pensar Também Nos Traz Histórias Que Nós Criamos Histórias Que Influenciam A Minha Percepção E Eu Vou Contar Para Vocês Uma Experiência Minha Com Essa Coisa De Influenciar Da Na Quinta A Oitava Série Eu Tive Uma Professora De Matemática O Nome Delaria O Chico Ela Era O Terror O Terror Da Escola Dos Alunos Porque Ela Era Extremamente Rígida E Não Era Só Rígida Porque Eu Tive Professores Rígidos Mas Além De Ela Ser Muito Muito Rígida Ela Humilhava Os Alunos Ela Dava Tarefas De Casa Insanas De Um Dia Para Outro Por Exemplo Sei lá Dez Vinte Páginas De Equações De Primeiro Grau Para Fazer E Se Você Não Voltasse Com A Lição Feita Ela Chamava Na Frente Ela Humilhava Se Ela Chamava Para Fazer Um Exercício Na Lousa Era Um Bullying Que Ela Fazia Com As Crianças Quando Ela Entrava Na Sala De Aula Meu Coração Já Acelerava E Ela Nunca Gritou Assim Nunca Foi O Caso De Ela Sabe Me Humilhar Na Frente De Todo Um Mas Eu Vi Ela Fazendo Isso Com Várias Crianças Aqueles Um Pouco Mais Levados Aqueles Mas Não Precisava Tanto Quando Ela Entrava Na Sala De Aula Meu Coração Acelerava Muitos Anos E Detalhe Ela Era Ou É Pela Idade Dela Acho Que Ela Não Está Mais Viva Não Tenho Certeza Se Tiver Está Bem Velhinha Ela Era Oriental E Durante Muito Tempo Eu 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 Ficava Um Pouco Mais Ansiosa Digamos Assim Perto De Orientais Quando Eu Ia Conversar Eu Não Convivia Muito Com Orientais No Bairro Que Eu Morava Mas Quando Eu Comecei A Dar Aula E Tudo Ou Conviver Com Um Número Maior De Pessoas Eu Sentia Que Eu Ficava Um Pouco Desconfortável E Eu Não Fiz Essa Ligação A Princípio Até Que Um Dia Eu Fui Fazer Uma Análise Dentro De Um Processo Terapêutico Eu Fiz Essa Ligação Nunca Maltratei Nenhuma Pessoa Oriental Mas Me Causava Uma Reação Física E Depois Eu Fiz Essa Ligação Com A Dona E O Chico Porque Ela Era Traumatizante Aquela Mulher Então É Muito Importante Nós Avaliarmos Quando Nós Estamos Nos Conectando Com As Pessoas E Nós Temos Dificuldade Com Determinado Grupo Uma Determinada Pessoa Tentar Realmente Entender Qual É O Gatilho Que Aquela Pessoa Desperta Em Nós Se Não Eu Posso Levar Isso Adiante Gente Ah Outra Coisa Que Quero Falar Que Teve Um Momento Que Alessandra Falou Alguma Coisa Que Eu Anotei Aqui Máscara De Oxigênio Para Dar Como Deve Ter sido Alguma Coisa De Querer Ajudar Os Outros E Não Nos Ajudar Também Eu Sempre uso Esse Exemplo Da Máquina De Oxigênio No Avião Qual 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 A Orientação Sempre Você Pode Estar Com Uma Criança Você Pode Estar Com Um Velhinho Você Pode Estar Com Uma Pessoa Com Deficiência Física Deficiência Mental Você Pode Estar Ao Lado De Uma Pessoa Com Muito Mais Dificuldade Que Você Mas O Que Você Precisa Fazer Primeiro Por A Máscara Em Você Por Que Primeiro Preciso Pôr A Máscara De Oxigênio Em Mim Porque Se Eu Não Estiver Em Condições Se Eu Não Estiver Bem Eu Não Vou Poder Ajudar Ninguém Nem A Criança Nem O Velhinho Nem A Pessoa Com Uma Maior Necessidade Do Que Eu Então Eu Preciso Me Cuidar Eu Preciso Olhar Para As Minhas Necessidades Eu Preciso Olhar Para Os Meus Potenciais Eu Preciso Olhar Para Os Meus Desafios E Dessa Forma Eu Vou Me Conectar Muito Melhor Com As Pessoas Eu Vou Ter Um Uma Clareza Muito Maior Do Outro Também Agora Eu Vou Entrar Alguém Porque Agora Vou Entrar Na Ferramenta Que Eu Quero Passar Para Vocês Eu Gostaria De Saber Se Alguém Quer Perguntar Alguma Coisa Quero Comentar Alguma Coisa Sobre O que Nós Falamos Até Agora Tá Tudo Tudo Claro Então Vamos Lá Análise PPF Quando Quando Eu Criei Essa Essa Ferramenta Foi Como Uma Forma De Encontrar A Maneira De Me Dirigir As Pessoas De Passar A Minha Mensagem De Uma Forma Mais Eficiente Mais Clara Eu Trouxe Aqui Para Vocês Uma Parte Dessa Ferramenta Porque Ela É Ela Tem Várias Nuances Vários Desdobramentos Mas Isso Que Eu Vou Trazer Para Vocês É O Principal E Depois Tem Os Desdobramentos Os Aprofundamentos É Análise Passado Presente E Futuro E Não Tem Nada A ver Com Ontem Hoje Ou Amanhã Não É Temporal É Um Conjunto De Impressões De Valores De Mindsets Que Os Grupos Têm Então Eu Dividi As Pessoas Em Três Grupos É Difícil Você Encontrar Uma Pessoa Que É 100% Um Tipo Desse Existem Algumas Misturas Transições Eu Posso Me Comportar De Uma Forma E Ser Por Dentro Outra Ter Uma Outra Aquelas Convenções Dos Exemplos Que A Gente Já Deu Aqui Principalmente Pessoas Que Tem Veias Artísticas Ou Que Tem Outras Características Elas Podem Expressar De Uma Maneira Diferente Então Vamos Lá Pessoas Passado A palavra Importante Para A palavra Chave Para Pessoa Passado É Tradição Vocês Conhecem O João Mena Eu peguei Aqui Alguns Exemplos Para Trazer Para Vocês Algumas Vocês Conhecem Escrevam Aqui Para Se Conhecem O João Mena O João Mena Ele É Um Fotógrafo De Profissão E Ele Teve Lá Uns Descobertas Pessoais Mas O Importante Aqui E Hoje É Um Cara Muito Bem Sucedido O Importante Aqui É Que O João É Um Exemplo Típico De Uma Pessoa Passada E Olha Qual É A Importância De Você Identificar Minimamente Como A Pessoa Funciona Porque Vai Depender Disso A Maneira Como Você Vai Criar Um Rapor Mais Rapidamente Com Ela Um Vínculo Então Vocês Que São Empresárias São Pessoas Que Tem Uma Tem Clientes Fazem Visitas A Clientes Ou O Cliente Vem No Seu Consultório Vem No Seu Escritório Ou Faz Mesmo Que Seja Online A Pessoa Passada Que É Ligada A Tradição O Que Vai Pegar Mais Rapidamente A Atenção Dela Se Você Começar Falando Sobre Sua Experiência Seu Tempo De Profissão Cursos Que Você Fez Se For O Caso Os Títulos Dentro Da Sua Área De Especialização A Pessoa Passada Ela Já Vai Se Ligar Porque Para Ela Esses Valores São Importantes Então Imagina Que Você Chega No Escritório De Um Pretenso Cliente E Você Veja Que O Escritório Dessa Pessoa Tem Móveis De Madeira Diploma Na Parede Foto Da Família Em cima Da Mesa Do Escritório Ele Está Trajado Ou Ela De Uma Forma Mais Formal Mais Clássica Essa Pessoa Tem Uma Forte Tendência Do que Eu Chamo De Pessoa Passada Então Começando A Falar Sobre O Seu Trabalho Você Vai Falar Sobre A Sua Experiência Porque Isso Que Num Primeiro Momento Vai Captar A Atenção Desse Cliente Depois Você Pode Até Falar De Outras Coisas Que Nós Vamos Ver Aqui Na Sequência Mas Para Iniciar Para Causar Aquela Primeira Que Primeiro Gancho De Atenção É Importante Que Você Comece Falando Sobre Aquilo Que Tem Valor Que Faz Parte Dos Valores As Normas As Regras Que Faz Parte Da Lista De Valores Daquele Cliente E Não É Que Você Está Mentindo Você Não Precisa Mentir Mas A Sua História Também Tem Algo De Tradição Também Tem Algo De Experiência Então Você Vai Captar Vai Pegar Aquilo E Conversar Primeiro Com O Teu Cliente Passado A Pessoa Presente E Eu Coloquei Aqui Como Um Exemplo A Isis Valverde A Palavra Chave Para Pessoa Presente É Praticidade Como É o Escritório Ou a Casa De Uma Pessoa Presente Decoração Clean Que Não Dá Muito Trabalho Não É Cheia De Tapetes E Cheia De De Bibelôs Decorações Pequenininhas Coleção De Miniatura Coleção Disso Raramente Uma Pessoa Presente Faz Coleção A Pessoa Passada Adora Colecionar Roupas De Preferência Roupas Que Não Amassam Roupas Práticas Despojadas E Não Significam Que Não Sejam Elegantes De Forma Nenhuma A Isis Valverde É Super Elegante Ela Tem Mas É Um Elegante Descontraído É Um Elegante Confortável E a Maioria Do Tempo Ela Está Com Roupas Super Práticas Super Do Dia A Dia Com Aquela Cara Assim De De Comum De Normal De Despojado Mesmo Quando Você Vai Abordar Uma Pessoa Presente E vão Aí Vão Pensando E Depois Vocês Vão Ter Oportunidade Vão Vão Dividir Isso Comigo Se Vocês Estão Se Encaixando Em Um Em Outro Com Um Poquinho De Um Poquinho De Outro Que Ainda Vou Falar Do Futuro Se Vocês Estão Identificando Um Parente Pai Mãe Irmão Filho Marido Esposa Quando Você Vai Abordar Uma Pessoa Presente O Que Importante Num Primeiro Momento Você Falar O Que O Seu Produto Ou Seu Serviço Vai Facilitar A Vida Dela O que Que Vai Trazer De Resultado De Solução Pra Facilitar A Vida Dela Pra Ela Ter Mais Tempo Pra Descomplicar Alguma Coisa Na Vida Dela É Isso Que Importa Depois Você Pode Até Falar Da Sua Experiência Da Sua Formação Aí Você Já Captou A Atenção Dela Porque Você Trouxe Pra Ela Aquilo Que É Valor Pra Ela Que É A Facilidade A Facilitação A Praticidade Você Já Captou A Atenção Da Pessoa E Daí Desenvolver Também Desenvolver A Narrativa Que Hoje Você Fala Tanto Em Narrativa E É Super Importante Alguma Pergunta Até Agora Vocês Podem Também Deixar Pra Perguntar No Final Vou Abrir Aqui Pra Perguntas Acho Que Ainda Tem Um Tempinho E A Pessoa Futuro A Palavra Chave É Inovação Liberdade E Aqui Eu Coloquei A Página Da Iris Apfel Que Infelizmente Morreu Uns Dias Atrás Aos 103 Anos E Olha Essa Mulher Gente Ela É A Futuro Ela É A Cara Do Futuro Inovador E Vocês Podem Ver Que Não Tem Nada A Ver Com Idade É Expressão É Expressão De Valores É Expressão De Ser Eu Me Lembro Que Anos E Anos Atrás Eu Conheci Um Casal Que Eles Eram Bem Estilo Hippie Os Dois O marido O marido E a mulher Ele Percussionista Né Todo Alternativos E se vestiam De uma forma Bem alternativa Cabelo Raspado Colorido E ele Com dreads E tudo mais Assim Bem 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 Hippie Alternativo E eles tinham Um filho Na época O menino Tinha Isso A gente tá falando Década de 90 O menino Tinha Quatro Anos De idade E o nome Dele Olha O nome Do menino Era Mahash E os pais Não eram Indianos Nada Mas assim Era o estilo De vida Deles Puseram o nome No menino De Mahash E o Mahash Ele era Desde Sempre Passadinho Ele era Um passado Uma criança Passada E ele falava Eles tentavam Comprar umas roupas Diferentes Sabe o que ele falava E eu cheguei a presenciar Isso Ele falou Papai Eu sou careta Olha gente Que fofura Era uma criança Passada Que veio De um casal Futuro Acontece O oposto Também Um casal passado Que tem um filho Futuro Então Como você vai Abordar Uma pessoa Um cliente Futuro Você vai falar De tradição Pra ele De praticidade A pessoa Futuro Não necessariamente Está Afim Se você olhar O figurino Da Iris Tinha dia Que ela Assim Não tinha nada De prático De tantos De tantos adereços De tantos adereços De tantas coisas As roupas Com estilo Totalmente Não estou dizendo Que não era confortável Mas prático Não era É inovação É inovação É liberdade De pensamento De expressão Então Então quando você Então quando você vai Abordar Um cliente Futuro Que o escritório Dele é aquela Mistura De cores De coisas Ou a casa Ou as roupas Uma mistura Das viagens Que ele fez Ou ela Para a Índia Para o Butão Para a China Para o Japão Para E aí ela A casa dela É uma mistura É uma liberdade Fica muito claro Então o que que você Vai começar conversando Sobre isso Sobre o quanto Inovador O seu método É O seu produto Vê lá O que que tem De diferente E pega De novo Não precisa mentir Selecionar A informação Para se comunicar De uma forma Mais efetiva Com O seu cliente Ou mesmo Nas relações Pessoais Pode ser Que eu seja Passado E tenha Uma irmã Que é futuro Ou um casal Que ele Ele é passado Você é futuro Ou vice-versa Ou ela é presente E o outro É passado Então essa compreensão Eu poderia dar Vários exemplos Aqui De situações Que aconteceram Assim Que um era um O outro era outro Opa A Roberta Já vou te abrir Deve ser palavra Então é muito importante Que nós entendamos Como a outra pessoa Funciona Para haver uma convivência Harmônica Vamos lá Deixa eu ver aqui Pode abrir e falar Oi Tô amando CPS O método Foi uma coisa Que passou Pela minha cabeça E talvez outras pessoas Possam aproveitar Disso Quando estiverem Fazendo um debrief Com o cliente E fizeram Formes Ou alguma coisa Assim Poder colocar Uma Duas questões Baseado nisso Que você está falando Então Pode falar assim Nos seus valores O que é mais importante Para você A tradição Digamos que você seja Um arquiteto Tem que fazer Aí você pode falar Tipo Coisas mais clássicas Ou coisas mais Culturísticas E a mesma coisa De repente Se você é um profissional De desenvolvimento pessoal Você também pode Perguntar sobre isso Foi uma coisa Um insight Que eu tive aqui E eu acho muito interessante Porque você Já começa Falando Nos termos Da Da pessoa Do seu cliente Já vamos aplicar Aqui Porque nós somos Mulheres maravilhosas E já aplicando PPF Nos nossos brifes É isso aí Perfeito Perfeito Roberta Essa é uma Ferramenta Que ajuda Muito Você Ir pelo Caminho Mais Fácil Mais rápido Com o seu cliente Falando A linguagem Dele Isso é muito Importante Sua ideia Maravilhosa Eu já vi aqui A Amanda Falou que já vai Colocar Ótimo Amanda Adiciona 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 no seu Briefing De marca Perfeito E também Atrer Pessoas Alinhadas A isso Usar Como uma Potência De comunicação Isso mesmo Carol Essa é a Ideia Facilitar Nossa Comunicação Facilitar A nossa Conexão Com as Pessoas Agora Deixa eu Voltar Aqui Posso Fazer Uma Colocação Rapidinho Pode Claro Eu sou Professora De Inglês E eu Dei aula Num curso De Inglês Que a gente Tinha alunos De 14 A 80 Anos Mais ou Menos Não tinha Limite Mas Era muito Interessante Agora Ouvindo Isso Que eu Tinha um Senhor De quase 70 Anos E Para pegar A atenção Dele Que as vezes Ele se distraía Se a gente Processa um texto Sobre novidade De tecnologia Car Qualquer coisa Ele ficava Ligado Atento E eu Tive um Aluno De 12 Anos Que leu O dicionário Nas férias Ele queria Uma regra Que funcionasse Ele queria Algo Que desse Segurança Para ele Ele Estava No espectro Autista Mas independente Disso É muito interessante Porque agora Eu estou vendo Não tem a ver Com a idade Mas tem a ver Com o que Significa Para a pessoa O que Ela dá Valor E se eu Conseguisse Trazer coisas Para o menino João Pedro Trazer regras Ele anotava Ele ia para casa E estudava E para esse senhor Ele só ia fazer Tema de casa Se fosse alguma coisa Sobre tecnologia Sobre inovação Era muito legal Era isso Perfeito Giovana Seu exemplo É bem isso O menino passado E o senhor E o senhor De idade Futuro Não tem a ver Com idade É expressão É percepção É a nossa construção De mundo De percepção Daquilo que É a realidade Para nós Que nem o Mahash Que com quatro anos De idade Virava para o pai E falava Eu sou careta Tipo assim Eu não sou que nem vocês Eu sou careta Com quatro anos De idade Um fofo E ele gostava De roupa Tipo Faiataria Assim Sabe De tecido Ele não era muito Chegado a usar Moletom E tênis Ele queria Mocacim Ele queria Calça Ele queria Camisa E destoava E ainda bem Que os pais Respeitavam Achavam isso Até bonitinho E respeitavam E compravam As roupas Que ele queria E destoava Dos pais Porque os pais Eram dois Ripongos E o menino lá Todo engomadinho Careta Um caretinho Fofo Passado Um passadinho Alguém mais Gostaria de comentar Maria Alice Pode abrir É Eu tenho duas Filhas E agora Estou vendo Essa relação Uma Adorava Acordar Aquilo Uma boneca Um sapato Laço Tudo que você Possa imaginar Toda clássica E a outra Descalça Assim Tipo Índio Então E eu sou Clássica Assim No meu jeito Eu sou prática Mas sou clássica Então agora Estou vendo Esses dois mundos Uma Completamente Clássica Que é O passado Mas com bom gosto E a outra Se você deixasse Ela descalça Ela ia numa festa De 15 anos Aí eu fiquei Aí eu falei assim Meu Deus Como é que As coisas acontecem Né E às vezes Na nossa realidade Do dia a dia A gente não percebe Que são pessoas Criadas da mesma forma Mas com gênios Completamente diferentes É interessante Essa ferramenta Agora vai abrir Muita coisa Muito obrigada Gratidão Mais um aprendizado Eu que agradeço Uma delícia Obrigada Por dar um E trazer Esse exemplo Para nós É isso Duas irmãs Nascidas No mesmo ambiente Criadas Da mesma maneira Com os mesmos Princípios E completamente Diferentes Porque é memória Ancestral Gente E aí quando Pega por exemplo Um pai Uma mãe Que entende E permite Claro dentro De uns limites Né Até que a criança Cresça Porque tem algumas Coisas que realmente Precisam ser ajustadas Nos três tipos De comportamento Permite que a criança Seja quem ela é E não reprima Porque imagina Se a Maria Alice Ela não Ela é uma pessoa Vamos dizer Futuro Vamos Né Tu dando um exemplo aqui Vamos supor que ela fosse futuro E essa filha clássica Ah não Pelo amor de Deus Não me vem você Com laço Com essas roupas bregas Não Olha aqui Isso daqui Que é roupa de criança Ou roupa de adolescente Né Ou o contrário Por ela ser clássica Virar pra outro Falar assim Não Você tem que andar Engomada Toda engomadinha Ou quando eu trabalho Com clientes E eu expresso A minha percepção Né Vamos supor Cadê a Amanda Ali Amanda Vamos supor que a Amanda Seja passado Clássica Aí vem uma cliente Toda futuro Pra ela Colorida Que gosta Ela começar A falar assim Mas isso Não é Chique Não vai vender Você tem que mudar A sua maneira De ser Porque Ah não Essa Essa coisa Toda psicodélica Aí não vende É Amanda Né Não dá Claro que existem Algumas Dependendo da imagem E tem que fazer O estudo lá Que a Amanda faz Magistralmente Fazer Qual a imagem Que ela quer passar Então se ela quer Atingir por exemplo Um público executivo Ou ela muda a postura Ela muda o público Porque se na essência dela Ela é futuro E a comunicação dela A maneira dela se vestir E tudo E ela quer atingir Um público Totalmente passado Numa área Passada Vai haver Vai haver um Vai Aí dá uma coisa A ser trabalhada Né Amanda Mas aí nós Não podemos Dizer pro nosso cliente O que ele deve Ou não deve Mudar a essência dele Isso não funciona Em algum momento Vai haver uma cobrança De alma Se a pessoa Estiver muito Lembra do exemplo Extremo que eu dei lá Não precisa chegar Aquele ponto Mas vai haver Uma cobrança De alma Se eu estiver muito fora Da minha essência E vai interferir Tremendamente Na minha comunicação Com as pessoas E nas relações pessoais E nas relações profissionais Agora Nós estamos chegando no fim Viu gente Deixa eu ver aqui Share Vai voltar Aqui Por que que não tá Aqui Então Muitíssimo Obrigada Por vocês Estarem aqui Porque o tempo Hoje é tão precioso Eu realmente valorizo O fato de vocês Estarem aqui comigo Há uma hora e meia Me ouvindo falar Dividindo suas experiências Também Enriquecendo aqui Para todos nós Aqui tem os meus Contatos Minha página Meu LinkedIn Se quiserem Perguntar mais alguma coisa Se quiserem falar Depois pensar Nossa Mas eu não tinha pensado isso Eu gostaria de perguntar Pode perguntar Viu? Vão lá na minha página Eu passo o telefone Eu podia ter posto Meu telefone aqui Eu esqueci Mas Vão lá Me mandam Uma DM Que eu passo Meu WhatsApp Para vocês Eu posso dar Tchau Tchau Tchau